Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, boa noite, mas dobra e ultra, sempre bebe e olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Então, hoje trago para vocês mais um vlog, são 9 de manhã, eu estou aqui no parque de Quarteira dando treino à minha cunhada Cláudia, hoje não vou treinar com ela, porque ontem gravei treino para vocês de ir em casa e hoje também, hoje de quinta-feira, então hoje é treino de pernas, então daqui a pouco vou ir para o ginásio fazer um treino de pernas, normalmente são pesados, então se eu fizer agora junto com ela, o músculo vai ficar cansado e não vou conseguir fazer um bom treino mais tarde. Então é isso, bem-vindos a mais um vlog, espero que vocês gostem e é isso, divirtam-se com as minhas aventuras. Cláudia aqui, está no aquecimento, está a saltar a corda, para quem não conhece é a minha cunhada, já mudou muito o corpo dela em 3 meses, em menos de 3 meses que ela está a treinar, ela de vez em quando vai ter connosco, fazer treino aqui e também é para aprender postura e etc. E a gente, ela mudou bastante, principalmente na zona das pernas, a celulite está a desaparecer, muito visível a diferença. Por isso meninas, se tu não começaste a treinar ainda, ou se tu homem, estás a ver este vídeo e tens uma mulher que não está a treinar, motiva ela, motiva a tua mãe, motiva teu pai, motiva tua irmã, prima e diz que sim, é bom treinar em casa, é bom treinar na rua. E claro, sempre quando tu mexes, sempre quando tu fazes alguma coisa, claro está quase, mais um minuto, sempre quando tu mexes, quando tu exercitas, tu estás a melhorar, tu estás a perder aquele solito, tu estás a melhorar o teu corpo, com certeza. Tu só não melhoras quando tu não fazes nada, está bom? Quando estás assim como eu neste momento, sentada, tu não melhoras nada. Agora, se tu estás a exercitar, com certeza que estás a dar passos para frente, está bom? E é isso, bem-vindos gente. Está aqui também mais uma senhora ao lado, a treinar, não conhece, mas é um exemplo para vocês que nunca é tarde cuidarem de vocês e serem felizes e serem confiantes, né? Também tem a ver com confiança, né? Bora, Cláudia, está quase. Faz mais um bocadinho, faz mais 30 segundos. É para ficares bem quente. Eu? Já estou a perder. Bora, que é para ficares bem quentinhas para fazermos um treino. Já está. 18, vai Cláudia. 19, 20. Ai, 19, outra vez. Ah, pai, esqueci-me que eu não sei cantar português. Outra vez, ali segura-te. Segura-te outra vez, no posto. Não, não, ali. Gente, olha, fazer aqui um treino curtinho. É muito eficaz. Só começou agora, já está cansada. Bora, vai, costas direitinhas, está bom, Cláudia? Muito importante, meninas, quem estiver a treinar aí em casa, costas-se sempre direitinhas. Bora, levanta um pouco mais o glúteo, assim. Isso, contrai. Bora, 1, 2, 3, estou eu a contar. 4, 5, 6, 7, 8. Ainda estou a ver. Ó, Cláudia, aguenta. Oi, estou-te a ver. Eu estou a olhar para ali, mas estou-te a ver. Vá, vais fazer mais 10. Bora, já, já. Costas direitinhas. Bora. Queres melhorar essa pernoca ou não? Então vá. Isso mesmo. Estás a segurar no posto? Bora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente está a aguentar. 7, está um dia muito lindo. 8, 9 e 10. Muito bom. Beba aguinha, beba aguinha. Acompanhe os treinos que eu agora estou inspirada para vos dar umas dicas boas e treinos para treinarem em casa, está bom? Por isso, acompanhem que vai haver muita coisa nova para vir. Treinos eficazes, simples e top. Está bom? Gente, olha o que é que eu encontrei. Uma senhora muito querida. Como é que vocês chamam? Antônia. Antônia que mora na França, mas segue o nosso canal e segue-me no Facebook. Ela diz assim, eu conheço essa menina de algum lado. E ela agora está de férias aqui em Portugal. E você treina? Eu estou a fazer. Sim, sim. Em casa ou vai para o ginásio? Não, vai para o ginásio. Sério? Eu agora estava a ver uma senhora tentar fazer abdominal aqui, estava a subir, subir aqui um posto para fazer abdominais. Gente, você tem que idade? Oi. Não é segredo. Já passou de 60. Sério? Sim. 60 anos. Gente, eu gostava muito que a minha mãe fosse assim também. Infelizmente a minha mãe não faz essas coisas. Mas muito parabéns. Que pena. É sério. Muito parabéns. Eu gosto muito de ti. Obrigada, coração. Ah, obrigada. Muito querida. Você quer fazer um pouco de abdominal aqui também? Ou você vai fazer sozinha? Agora vou fazer aqui. Ah, então está bom. Mas como é que... Vá, como é que tu fazes aí? Agora ela vai estar a fazer aqui o treino de pernas e depois no final é que vamos fazer abdominais. Porque ela só treina na rua basicamente. Ela vem aqui e a gente dá treinos a ela. Está bem. Mas já está melhorou muito. Em dois meses e tal ela já perdeu o celulite. Ela já perdeu o celulite. Ela tinha muito, muito celulite. Rapaz, o meu pior é aqui. Mas isso aqui sabe o que é? Esse chãozinho. O problema das mulheres é o problema das mulheres. É, esse chãozinho é difícil. Aqui um bocadinho, mas o problema é maior. Agora tenho aqui duas. Gente, que orgulho ver senhoras... Mais velhas que a minha mãe que se cuidam. Vão aqui tão de férias. A senhora está de férias e já está cá a fazer abdominais, gente. Estão a ver? Isso é uma ativação de verdade. Claro que vamos fazer. Gente, isso é tão lindo. Mais a segunda, ela não... Descansa um bocadinho e vamos fazer mais 20 aqui. Depois vamos passar para a próxima. Então, espera. Chega uma foto, não é? É tão linda. Estou uma foto comigo. Olha só, mulher sermosa. Linda. Muito linda. Boas espérias para você. Igualmente. Agora vamos treinar, não é, Cláudia? Vamos lá treinar. Que linda. Estou tão feliz. Gente, isto... Isto é uma coisa tão linda. Gosto muito. Estou deus. Obrigado por isto tudo. Meu Deus. Eu imaginei assim, mas obviamente na vida real és aquilo que imaginei. Eu sou assim mesmo. Cheio de vida. Cheio de sol. Cheio de sol. E não foi sempre assim, sabe? E eu acho que encontrei a minha felicidade agora. Então, acho bem. Encontrei a minha paz. Isso é muito importante. Porque alguma coisa faltava antes. E agora encontrei. Tens mais confiança em ti. Agora eu aprendi a dar valor exatamente àquilo que eu tenho de verdade. Agradeço por ter sol. Agradeço por estar aqui. Agradeço por ter todas as pessoas aqui à minha volta. Agradeço por tudo só. Porque nós normalmente porque estamos... E tu também aviaste sol. Com certeza. É. Temos aqui um grupinho. O senhor. A senhora lá no fundo a fazer abdominazinhos dela. Gente, isto é tão lindo. Posso ver? Bora. Cláudia, vamos fazer 50 agachamentos. Faz o máximo que tu conseguis com o garrafão. Quando não consegues mais, largas o garrafão e faz o resto para dar total de 50. Então está bem? Eu vou olhar como faz. Bora. A garrafa gira igual, acho que uma garrafa dá uma de 1,5. Sim, pode fazer só com o peso do corpo. Só com o peso do corpo. Também vale. Não precisa agachar totalmente. Bora, Cláudia. Oi, oi. 50 agachamentos. Estás a descansar. Vá. 1, 2, 3, 6, 7, 8, costas direitas, Cláudia. Olha para frente. 9, 10. Gente, a senhora ficou tão motivada a ver a Cláudia a treinar que agora decidiu também fazer agachamento e já aprendeu a fazer um agachamento com apoio do banco. Está a sentir perna ou não? Costas direitinhas. Isso mesmo. Para a primeira vez está muito bom. Muito bom. Devagarinho, você sobe e desce. Isso mesmo. Cuidado com os joelhos, assim. Manda um pouco para fora, para não lesionar. E está bom. Costas direitinhas, sobe toda, sobe. Tem que subir mais um pouco. Tem que subir mais. Você sobe, levanta. Você faz assim. Você só vai abaixo e depois levanta toda. Ok. Fica quase de pé e depois você outra vez agacha. Descansa um pouco e repete outra vez. Está bom? Está bem. Está a começar a suar. Bora, Cláudia. Mais um pouco abaixo. Um pouco mais abaixo. Isso. Bora. Aguenta. Aguenta, aguenta. Isso, aguenta. Vai. Hoje é a cadeirinha, né? Daqui a pouco você está em cima, Cláudia. Vai. Ah, que malzinha. Ah, vai derrota aqui. Gente, olhem só. Cláudia teve deitada a fazer lavar a salpélica. O que é que ficou? Olha a minha costa de amenzão dela. O que ficou? Está tudo molhado. Está suada. Olha só. Olha só. Estou aqui fazendo lavar a salpélica. Não é. Cláudia, como é que te sintes? Foi bom o treino? Diz lá as pessoas. Não foi gravado desta vez, mas depois não gravo a próxima vez. Foi bom? Foi. Olha, não estou conseguindo ficar com o rabo no chão. Toda suada. Treino em casa. Toda suada. Treino na rua, né? Só com o peso do corpo e garrafão. Gente, muito importante. Qualquer movimento vai-vos fazer-se queimar calorias. Fazer saltinhos queima calorias. Fazer agachamento queima calorias. E transforma o nosso corpo. Vamos lá embora. Que aqui já acabou. Aqui já está. Não consegues? Vamos fazer um desafio. Vê quanta gente não consegue garrafão na cabeça. Só se ela. Se ela é fogo. Tem que ficar mais vezes agora para nos ensinar. Gente, agora estamos aqui na praia. Vamos tirar umas fotos com o biquíni da Prozis. Que eu recebi ontem, né? E a Cláudia hoje é fotógrafa. Hoje fotógrafa porque sou eu. Vamos pôr-mas a um lado, só que não está bom a luz. Vamos para o outro lado. Cláudia, estás fixe para andar? Mais ou menos. Mais um treino? Mais um treino? Não. Hoje não. Manhã. Amanhã. Gente, a praia está cheia. Eu estou com as coisas na mão. Você aconselha ir para o Brasil? Hã? Onde é que você aconselha visitar? Que cidade? Olha, você vai nos Lençóis Maranhenses. Que é um paraíso, é a minha cidade, é o meu lugar. E Bahia, o que você acha? Bahia é maravilhoso também. Toda a cidade do Nordeste. Eu quero ir onde tem coco e tem manga. Todas tem manga. E coco. Todas tem manga, tem coco e tem... Deixa eu colocar logo. Castanha de caju, não é? Sim. Ah, então eu tenho que ir lá. Vai sair, é maravilhoso. Então, você está aqui, não vai... Quer dizer, você está descansando, não é? Gente, pessoal, quem quer dar um passeio romântico aqui, no praça de quarteira. Está dando um de quarteira. É, eu vou andar com uma dessas com o meu marido. Vou conduzir. Estou a falar sério, a gente já volta. Vou falar com ele, ver se ele quer ir. Vou deixar alguém gostado que caiu, está bem? Vamos embora, Cláudia. Faz parte. Faz parte. É, tudo voa. Tudo voa, não é? Então queres a... Eu tenho coco também. Coco? Quando custa o coco? Eu vou te oferecer um coco. Sério? É. Ah, gente. Eu já vi papito. Vocês não me oferecem cocos que eu venho sempre. Mas agora, falando sério. Quanto que é um coco assim pra pessoas? Olha, um coco aqui é 6 euros, né? É um absurdo, né? Pro nosso país lá. Porque o nosso país acho que é... Lá os 50 cêntimos. É. Mas assim, porque aqui não tem. Alguns poderescem. Não tem coco. É normal, é normal pagar, né? Aqui a gente não tem. É verdade. E a procura nessa época é muito grande. Graças a Deus a gente vem de hoje. É coco e é bom? Vem do Brasil. É grande? É grande. Muita água? Muita água. Ai, então quero. É do Brasil, né, amor? Ai, gente, eu quero. Não é coco de Portugal, não. Aqui não tem coco. Aqui não tem. Se vocês quiserem me oferecer alguma coisa, a gente oferece um coco. Ou quem quiser enviar, enviam do Brasil aquele abridor de coco. Como toda a gente está a falar, quem não está conseguindo abrir o coco, quem quiser me oferece. Eu tenho um aqui. Mas é seu. Esse é meu, mas eu vou ver se eu arrumo. Onde é que você comprou esse no Brasil? É do abridor de coco, é? É, vende lá, né? Porque aí é mais... Bom, já estávamos aqui no ginásio. Fiz 35 minutos de cardio. Foi pouquinho. À noite vou fazer treino. Depois do treino eu faço mais de meia hora. E é isso. Aqui está o eu. Com o novo tobezinho. Para estriar. O corpo. Depois de fazer a experiência de 33 horas sem comer, o meu corpo parece que ficou melhor ainda. Por isso estou a pensar a voltar a fazer outra vez essa experiência. Sinceramente achei muito interessante e que realmente faz muito, muito bem a saúde. E é isso. Vamos embora. Que eu agora estou com fome, gente. Vamos comer. Gente, vou-vos mostrar a coisa mais linda e raríssima que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi alguém ver isto. Então vou-vos mostrar, gente. Eu cortei papaya. Talvez ela de um tamanho grande. Normalmente dentro de papaya, né? Tem sementes ou então não tem nada. Algumas papaias nem têm sementes. Mas olhem só o que está dentro desta papaya. Gente, outra papaya pequenina. Olhem só. É uma papaya dentro da papaya. Estava assim, na verdade. Eu já mexi. Mas olhem só, gente. Que coisa mais rara da natureza. Isto é raro a acontecer. Não é verdade? Olhem só. Tinha só uma sementinha e o resto cresceu uma papaya dentro da outra. Que lindo. Aconteceu isso, por favor, comenta aqui. Porque eu sinceramente nunca vi nada na minha vida assim acontecer. Nem na internet, nem fora da internet. Nunca ouvi um acontecimento desde a natureza. Gente, é tão lindo. É tipo um bebê. Que coisa mais engraçada. Depende aqui de um batido. De banana. Com manga, canela. Vou querer só água. Nem qualquer leite vegetal nem nada. Depois podem colocar alguns sementes, alguns frutos secos, se quiserem. E se tiverem em casa a proteína vegetal, também coloquem. É opcional. Isso é uma vitamina para começar bem o dia. Muito bom, gente. Que coisa mais rara desta vida. As coisas de natureza, não é? Olhem isto. É fãs-se.